Caoba móveis sob medida. Há quantos anos já, Antônio? Há mais de 20 anos. Começou com teu pai? Comecei. De pai pra filho, você vai ver a qualidade. Isso aqui é a casa de quem? Do Sr. Edmur. Eles acabaram de fazer a casa do Sr. Edmur. Sr. Edmur, olha como ficou a sua cozinha. O senhor não viu ainda, olha. Esse acabamento interno tá muito legal, né Antônio? Esse daqui é tipo total revestido, né? Total revestido. Revestido em fórmica. Isso também é fórmica aqui do lado de fora, né? Isso também. Não é melamina. Não é melamina, é fórmica. É fórmica mesmo. Legal. Olha as gavetas. Olha como abre fácil. Ah, isso daqui é a ferragem italiana, né? Importada. Importada, claro. Puxador também importado? Também. É italiano esse puxador também. Essa cozinha se aproveitou aqui o espaço inteirinho dela, né? Interinho. Aproveitamos porque é uma cozinha apertada, né? E aproveitei tudo quanto é canto aqui, né? Tem armário na cozinha inteira. Quanto é que sai? A partir de quanto o metro quadrado da cozinha? A partir de 340 em 5 vezes. Sem juros? Sem juros. Legal. Agora vem pra cá. Vou te mostrar aqui o dormitório que ele também fez. Aqui tá o Claudio Emílio, que é o projetista da Caoba. Pra mostrar que é madeira e não é compensado, tá aqui um pedacinho que sobrou, né? Isso. E você pode vir aqui, liga pra gente, que a gente vai fazer um projeto sem compromisso. Sem compromisso, Claudio Emílio? Sem compromisso. Legal. Faz o seguinte, passa você na frente, vem por aqui, entra ali no dormitório. A gente vai atrás de você pra ver esse dormitório que ficou com acabamento... Em marfim. Marfim. Isso. É a moda agora, Antônio? É a moda. Então vem pra cá. Vamos mostrar, olha. Quantas portas? Nossa. 2, 4, 6, 8, 10, 12 portas. Você aproveitou o espaço também completo aqui, né? Dá pra ver o gaveteiro lá. O gaveteiro também com corrediça. Cama embutida. Isso. Tudo importado? Não, as ferrarias. As ferrarias importadas, né? Dobradiça, corrediça, puxador. Puxador. A partir de quanto o metro quadrado aqui? Esse é a partir de 280, o metro quadrado, né? A partir de 280? 280 em 5 vezes ainda. Também? Também. Legal, Antônio, olha. Todos os dias, das 8 até as 7 da noite, na rua? Dias de Toledo, 272. Na saúde? Na saúde. Telefone, Antônio. 275-4087. Repete. 275-4087. Calma Móveis. Vem.